Se fosse eu tinha morrido ele fazia tempo, cara, dependendo do personagem, né, obviamente, da hora, cara. Olha, tá recuperando HP, rapaziada, ó, recuperando HP, linda. Ó, deu KO no cara ali, boa. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada, é o seguinte, tô de volta aqui com mais um vídeo de One Piece Bounty World pra vocês. Cara, e dessa vez aqui eu tô aqui pra fazer uma análise em cima da gameplay que o nosso mestre Matheusão Soares mandou pra nós, beleza? Que é a do Kaito, beleza? O Kaito X de aniversário aí, de terceiro aniversário, que já saiu, são os dele inclusive, porém, mesmo assim, cara, eu queria ver o gameplay mais de perto, tá ligado? Ver como é que o personagem funciona em si. Ele é um dos últimos personagens, galera, que no caso é X, né, aqui dentro do game que é Extreme, forte pra caramba que foi lançado, cara. Olha pra você ver, então, obviamente o cara é apelou pra caramba, então partiu, né, mano? Eu vi as playsinha do nosso mestre Matheusão, porém, eu vou tentar explicar pra vocês como é que funciona o personagem, o que ele faz, então pra gente entender um pouco melhor sobre ele, beleza? É que já mostra ele na sua versão 6 estrelas, né, cara? Da hora pra caramba, olha a cara do rapaz, velho. O cara nem sabe, né? Beleza, cara. Então como é que funciona o personagem em si, né, rapazes? Ele é um defender azul, pra quem não sabe, tá um personagem em X aí, top pra caramba. E aqui tem os status dele, né, quanto é level 100, ele fica com HP 9400, no caso base, né, sem adicionar o esquema de medalha e tudo mais suporte ali. Ataque 2100, defesa 2400 e crítico 11%. E agora, vamos ver a skill dele, né, galera, como é que funciona, então, mano? Começando, então, pelo Blast Brief, skill 1 aqui. Aqui fala que você pode começar segurando, né, no caso, abaixa a skill ali, beleza? E fala de você soltar, né, a skill antes de completar a carga. A carga irá cancelar automaticamente, beleza? E vai atacar. E a carga tem dois estágios, né, e quando tá finalizado, você vai desencadear um ataque diferente, beleza? Vai aumentar o dano contra, digamos que, a galera do clã Kozki, beleza? E, no caso, a galera também que serve o clã Kozki. E fala que vai anular a Sterk, precisa pedir tempo. Fala que a skill não pode ser usada em certas áreas também, né, que tem, digamos que, obstáculo lá acima, porque justamente vai virar o dragão. No caso, se tiver algum obstáculo lá acima, ele não consegue fazer esse esquema, beleza? E fala que quando tá sem carga aqui, né, você vai continuar a causar, digamos que, um múltiplo hit, né, na longa distância, naquela área ali, com o efeito de knockback, né, vai arremessar o cara, o inimigo. E quando tá carregado aqui, fala que vai continuar a fazer um múltiplo hit à longa distância ali, né, naquela área de ataque, com, mais uma vez, o efeito de knockback, de arremessar. E tem também o esquema de dobro e carga, né, que, no caso, é duplamente carregado, negocinho, e vai aumentar o ataque, beleza? Vai causar mais dano, obviamente, naquela área ali, com o efeito de knockback, mais uma vez. Também vai ter a chance de infligir a flame, né, no caso, é burning o inimigo, tá? Aí tem esse esquema aqui também, de, no caso, sem carregar, mostra cada efeito, beleza? Step 1, step 2, tudo mais ali, beleza? Double carga, cara, tem uns esquemas a mais também, que vai ter 100% de chance aqui de dar o flame e tal, se tiver totalmente carregado, beleza? Cuidado de 34 segundos, e assim por diante, lembrando que aumenta o dano do clã Kouzki e a galera que serve o clã Kouzki, beleza? Então, assim que funciona essa primeira skill, acho que é muito apelado pra vocês, cara, bem interessante mesmo, tá? Pega uma área muito longe, cara, fera, viu? Tem a segunda aqui também, né, no caso chama No Escape, não é como escapar, e fala que quando você tiver uma área de tesouro, ou seja, algum tesouro capturado, né, ele vai continuar a causar dano, né, em múltiplos hits naquela área de ataque, em volta da bandeira capturada também, né, tem mais esse esquema também, e pode ser até 5, beleza? Se tiver 5 e ele usar esse skill key, vai cair os esquemas nas 5 bandeiras, na verdade, e vai ter um efeito knockback também, a chance de infligir a flame, né, no caso, burning o inimigo mais uma vez aí, e quando você não está na área do tesouro, você vai continuar a causar múltiplo hits, né, naquela área de longa distância ali, com efeito knockback mais uma vez, e a chance de infligir a flame mais uma vez, né, cara? Então, você pode ver que ele ataca de longe, cara, se ele tiver com algum tesouro capturado no time dele, tá ligado? Ele vai arremessar esse skill pra cima aqui e vai cair nos caras, mano, onde os caras tiverem, mesmo que ele não esteja próximo, né? E fala que ele vai adquirir, né, um debuff de lentidão dos inimigos, né, se tiver no level 5, no caso, essa skill key, e vai se tornar temporariamente invencível depois de usar, e fala que essa skill key não pode ser usada em certas áreas, mas uma vez porque ele vira o dragãozão, né, rapaz? Se tiver algum obstáculo em cima, não vai ter como ele fazer essa skill, tá? Então, tem vários steps aqui também, tem step 1 até o 2, depois step 3 ali, tudo mais, né? E cada um vai causar um esquema diferente, né, no caso aqui no step 3, ele reduz o speed do inimigo 30%, no caso, que o efeito acabe depois de 20 segundos, step 1 até o 2 aqui, o ataque é de 100%, máximo 2 consecutivos hits, assim por diante, tá? Eu não vou entrar muito detrás sobre esse esquema não, porque é coisa mais complicada, né, que eu não entendo tanto. Mas, assim, é um skill que compensa demais, cara, ele é muito fiel, cara. E tem também o boost, né, no caso do time aqui, que ele, digamos que vai aumentar relativamente o HP, né, da galera ali, depois que o team boost for ativado, cara, então é bem interessante, mano, dá moralzinha. Começando pela primeira 3, então, galera, que já é quebrado pra caramba, né, fala aqui que ele, digamos que vai aumentar a quantidade que você pode recuperar da bandeira, no caso, o refilzinho lá, beleza? E fala que você pode passar em 50% da quantidade máxima, cara, ou seja, já fica com a bandeira, digamos que com mais vidinha, os caras ir lá, por exemplo, e conseguir abaixar demora mais, tá, porque ele vai ter, digamos que, mais vida, então vai atrasar demais o time inimigo nessa parte aí. E fala que um, por sempre de tempo, depois que ele usar a skill 1, né, ele vai resistir a stagger também, caso ser derrubado, né, e também knockback, beleza, e recupera 15% também, né, de HP uma vez, quando o dano, no caso, o tomado de um inimigo for derrotado, tá ligado? Agora, eu não sei se, digamos, que se eu tomar dano e o cara morrer depois, ele vai recuperar 15%, não sei se é assim que funciona, tá ligado? Tem a coisa que me ajuda nessa parte também. Tem a trait 1 do personagem aqui, né, que já vem com ele no nível 60, e fala que toda vez que você estiver continuamente recuperando o tesouro, no caso, o HP ali do tesouro, né, o refilzinho, um 20%, quando você estiver na área do tesouro, vai aumentar a defesa em 10%, e pode-se aumentar até 70%, porém, vai resetar com Q8, ele vai estacando defesa ali também, né, conforme você vai recuperando a vida da bandeirinha, beleza? E quando você está na área do tesouro, né, no caso, que foi capturado por você mesmo, você vai aumentar o dano causado em 30%, vai causar mais dano contra os inimigos também, e depois dele receber dano de inimigo também, que estiver com 10% ou menos, né, da vida máxima de HP, vai reduzir o cooldown da skill 1 5%, e recuperar HP 3%, e recuperar HP de outro lado, mano, moralzinha. E tem a 3 de 2, né, que vem com o level 80 aí, né, que fala que depois se você for de roubado, ele vai infringir assim mesmo o efeito de unlaw stake por 10 segundos, quando ele fazer a knockback no inimigo, ele vai remover o ataque aumentado, né, e vai pra HP 20%, e quando você estiver na área do tesouro ali, né, e a área do tesouro estiver com 80% ou mais de vida, né, o refilzinho da bandeira lá, ele vai unlaw efeitos infligidos por inimigo, tá ligado? Não vai, tipo, receber algum debuff, e vai trocar o esquema de knockback pra, no caso, derrubar, né, no inimigo também. E tem a boost 3 também, que fala que depois que ele receber dano de um inimigo que tiver com 45% ou mais de vida, né, se eu não me engano, ele vai recuperar HP dele em 15%, cara, ô, recupera muito HP, rapaziada. Cê é louco! Bem interessante, então, nesse esquema aí, galera, na moral, você pode ver que é um personagem bem tanque mesmo. Agora vamos pras partidas, né, cara, ver como é que ele se sai na prática, porque o Mateusão mandou duas partidas pra nós, então partiu analisar o personagem em si, mano. Vamos lá! Estamos aqui, então, na gameplay que o nosso mestre mandou pra nós, no caso, é a conta do Mateusão, tá? Mateu, Mateus Soares. Cara, ele tá com 100% aqui, no caso, de suporte, beleza? No caso, pro Kaido aqui. E a party dele aqui tá com 43k de poder, hein? Que isso, mano, só o filézinho. Já que ele deixou o Kaido aqui. Beleza, ele tá mostrando as tagzinhas, né, que o suporte pegou. Essa parte eu não tô muito por dentro no momento, tá? Mas vamos ver agora como que ele deixou o personagem, mano. Beleza, tá level 80 aqui já, tá? Filézinho. Quase um por 81. E aqui ele tá mostrando, né, cara? No caso, ele colocou duas medalhinhas aqui, né? No caso, é da Uchi e também do King, né, cara? E aqui, mano, tá tendo as traits interessantes aqui, no caso, redução de skill e tals ali, né, mano? Redução da skill 2, 14% e tals. Tá bem focada pros personagens que, no caso, são focados nos piratas-feras, né, cara? No crujamento do Kaido, beleza? Olha lá, 16% de defesa aqui, tá vendo? Hum, tá mostrando as tags e tals, defesa, bem focadão mesmo, né, cara? Defesa HP, cara. O cara tankar mesmo, né, velho? Aí, galera, só pra avisar vocês, tá, que ele não mandou com áudio, tá ligado? No caso, o áudio da partida, não sei por que que bugou. Eu até entrei lá no Drive lá pra ver se disseram problema, tipo assim, com que eu tinha baixado, mas tá normal, tá ligado? Lá também tá sem som, aí eu mantive esse jeito por enquanto, então, beleza? Mas, assim, dá pra não analisar, né, velho? Como que tá funcionando o esquema aqui, então. Já saiu pegando a bandeira aqui, né? Defenderzão. E agora vai chegar... E agora vai chegar a hora da brincadeira. Opa! Já vai soltar uma... Já arregaçou a galera no skill 1 ali, mano. Mandou a galera longe pelo que eu podia ver ali, hein, velho? Só o filézinho. Ó, alto pra você ver, mano. Recupera 50% a mais da vida bandeira, cara. Ele consegue ultrapassar o máximo, né, velho? Pra recuperar a vida bandeira também. Interessante essa parte também, né, cara? Atrás demais time inimigo, mano. Beleza, agora ele vai tentar ajudar a galerinha aqui. Boa! Ajudou a rebentar o mestre ali. Beleza, ele está com três tesouros capturados, então, né? Já carregou aí... Ô, louco, já, mano? Que é isso aí, velho. Segurou bastante. Cara, quanto mais segura, mais regaça, velho. E tem outro cara, mas o último inimigo também, né? Deu um perfect dodge ali, boa, mano. Beleza, esse Kid está chatão, ele está atrapalhando a vida dele, cara. Beleza. É, o Kid está recuperando bastante de vida. Beleza. Olha, ele carregou já de novo. Fih, rasgando isso, coisa da hora. Ó, pegou. Boa. Está atrapalhado a boa, o Kid já mandou lá no cantinho, lá na frente, cara. Tá vendo? É uma knockback, né, velho? Boa, está atrasando bastante a vida dos caras, hein, velho. Olha pra você ver, mano. Ele tomou o dano de recuperar o HP na mesma hora, velho. Boa, esse Luffy vai de base, eu acho, hein. Cara, tem um Luffy fazendo graça ali, Luffy Snake Man. Beleza, olha, pegou de frente, cara. Nossa, rancou bastante, velho. Boa. Aí, ó. Soltou a skillzinha lá, né? Skill 2 pra cair os foguinhos nas bandeiras que é do time dele, né, cara? Olha lá, ele deu uma protegida ali na bandeirinha, cara, do time dele, velho. Cara, ele solta pra cima, mano. Toda bandeira que for do time dele ali, cara. Vai cair o esqueminha lá. Se o cara não tomar cuidado e tomar knockback, você até morrer, velho. Ó, deu o perfect dodge ali, né? O Kid. Se eu não me engano. Skillzinho de novo. Agora... Nossa, escapou indo, cara. O Luffy deu o perfect dodge ali, né? Acho que não foi nem skill dele ou nem skill de alguém, cara. Mas atrapalhou a vida dele ali. Fih, só chapulé. Ó, óbvio que ele não tem que tanca, velho. Cara, o Mateusão tá no meio... Na bandeira do meio ali, cara. Aí, ó. Boa. Só um filé, cara. Ele tá lá na bandeira do meio, ó pra cê ver, cara. Não... Não adianta, velho. O cara toma dunk pro HP, velho. É pra cê ver. Nossa, da hora, cara. Skill 2 já tá no jeito já de novo. Beleza, cê... Ó, ele tá chatinho, hein? Esse Roger, ele tá atrapalhando a vida dele. Ó, de novo. Todo mundo que estiver em volta daquela bandeirinha que tá ali, cara. Ó, pra cê ver, ó. Aí, meia os caras pra trás, os caras não tomam cuidado, velho. Beleza. Ó, ó. E pra cê ver que dá. Tá louco, velho. Cara, essa coisinha é fera, né, mano? Porque, tipo assim, cê se sente como o dragão mesmo, né? Fica lá em cima. Ó, ele... Tancou basicamente a partida inteira, velho, que a bandeira é ali. É que agora os caras juntou ali e foi complicado. Mas também, mano. Tá louco, hein? O time inimigo tudo colando ali, não tem jeito, velho. Não dá tempo dos caras pegarem a bandeira B por nada, velho. Boa. Soltou pra... Ó, que da hora, né, velho. É, ó. Esse card ficou muito fera, mano. Tá louco. Aí, o Matheusão... Ó, ó. Levou MVP, né? Ó, pra cê ver que fera, cara. A bandeirinha, beleza, a primeira lá, encheu o refil, tá no final. Os caras nem foram tentar pegar, mano. No moralzinho, se bem que ele ia dar tempo também naquela hora ali, né? No finalzinho. Mas ele farmou 6.900 de ponto aqui, mano. Só defendendo a bandeirinha. Muito bom, cara. Com certeza. Level 80, tô tancando desse jeito, cara. E os caras tavam fortes, rapaziada. Tem que lembrar disso também, né, velho. Pra cê ver os caras tudo level 100 ali. No caso, só o Oden que não tá level 100, né? O do Flamingo level 100, o Roger também. Tá pra cê ver, cara. Aí, beleza. Pegou a bandeirinha aqui. Enchei 150% da vida da bandeira. É, galera, eu tô tentando lá, cara. Aí é só esperar mesmo. Vai farmando uns pontinhos embaixo também, né? Boa. Ó, foi esperto, hein? Esperou. Boa, mano. Não, que a galera capturou a bandeira do meio, velho. Ele aproveitou e mandou pra lá, cara. No caso, poderzinho. Olha, pra cê ver. Ajudou pra caramba, cara. Os caras não conseguiam pegar a bandeira a tempo, né, velho. E olha que tinha quase todo mundo do time inimigo ali na bandeira, velho. Aí ele soltou a skill 2, caiu fogo no meio da galera lá. O cara vai pegar mais uma bandeira lá na frente ainda. E vai encher o refil dessa daqui também. Cara, e pior que é chato demais, né, cara? Essa vida a mais que coloca na bandeira. É uma carniça, velho. Boa, perfect dodge ali. Segurou a skill. Vai arrebentar, hein? Ah, deu perfect dodge. Ó, o cara foi esperto. Esse foi esperto, cara. Beleza. Boa, soltou a skill 2 aí. Ah, não, ele soltou a skill 1. Achei que ele soltou a skill 2. Do Flamengo e do perfect dodge nele também. Boa, mataram o do Flamengo. Fechou. Ih, agora só encheu o refilzinho da bandeira no meio, cara. Cara, bem quebrado, hein, velho. Nossa. Pior que cê vai avançando, não, que cê vai pra trás lá. As bandeiras tá tudo com, tipo assim, 150% de vida, velho. Vamos ver que é pela ação, mano. Boa, nossa, da hora, cara. Essa skillzinha é fera demais. Beleza, soltou a skill 2 de novo. Deixar a bandeira. Se bem que... Ah, o cara já tinha morrido, né, velho. Aí, chegou a galerinha do time Nugue agora, né. Vai tentar levar ali. Tem que pegar o HP ainda, hein. Ó, o Odin fazendo graça aqui. Se bem que o Odin é embaçado, né, cara. Tirar da bandeira. Vamos ver se vai conseguir tirar ele. Boa, mano. Tinha outro caído no time, cara. Que soltou a skill 2 e pegou ele ali. Deu um knockback, velho. Boa. Olha pra você ver que fera, cara. Cara, aguenta muita pancada, né, velho. Olha pra você ver. Se fosse eu tinha morrido ele fazia tempo, cara. Defendendo do personagem, né. Obviamente, da hora, cara. Olha lá, tá recuperando o HP, rapaziada. Olha lá. Tá recuperando o HP ainda. Ó, deu KO no cara ali. Boa. Cara, e sem contar o tempão que ele fica, né, velho. Olha pra você ver o tempão que ele fica. Cara, carregou a skill... Olha lá pra você ver, mano. Carregou muito rápido a skill, velho. Olha lá. Que que é isso, mano? Ó, a skill 1... Acabou de usar a skill 1, velho. Recuperou de novo, ó. Ô, mas como assim? Que negócio do pelão, velho. Aí, ó. Soltou a skill 2, né. Pra atrapalhar a galera que tá aí em cima ali, né. Na bandeira B, se eu não me engano. Olha lá, ó. Vai arremessar os caras pra trás ali. Pra atrapalhar. Tá vendo? Os caras tá com 4 bandeiras. Sem contar as 3 que tá lá atrás também. Tá com o refil cheio, né. No caso, é essa que ele tá em mais 2, na verdade. Ih, mano. Tem jeito. Ganharam fácil essa daqui, cara. Beleza. O Doflamingo é chatão, né, cara. Mesmo assim, ó. Ó, contra o Doflamingo level 100, cara. Ó, pra você ver o tanque tankou, cara. Da hora, hein. Nossa, jogou pro caramba, tesão. Na moral, velho. Cara, olha aí que apelação. Ó, quem levou aí, velho. Levou o hit, mano. Boa. Muito legal, cara. Ele pegou uma bandeira e deu um QO, cara. Olha pra você ver. Formou ponto pra caramba também. Defendeu demais as bandeirinhas ali. Os caras não conseguem, mano. Ó, e ficou ali a partida inteira. Não morreu uma vez. Obrigado? E ficou o tempão ali segurando a bandeira. Os caras tentando, no caso, roubar a bandeira. E mesmo assim, tava ali pra defender, cara. Forte demais. Então, basicamente, esse vídeo pra vocês, rapaziada. Na moralzinha, tá? Mostrando, no caso, o Kaido. Como que ele funciona. Ação Povic é um cara que, nossa, ele é muito tanque mesmo. Ele aguenta muita pancada. Recuperação de HP toda hora também. Cara, muito fera, né, velho? As duas skills dele também salvam demais. Principalmente a segunda, né, que ele manda o Swoggin pra cima. E aí, quando a galera tá em volta da área capturada da bandeira dele, né, do time dele, ele vai lá e dá knockback na galera. Se os caras não tomarem cuidado, até morrem, velho. Porque ele dá um esquema de burn também. Se os caras não dá perfect story. Mas, geralmente, os caras tomam na orelha, beleza? Então, basicamente, isso pra vocês aí. Mostrando o Kaido em ação, beleza? Quem sabe, futuramente, eu ou vocês que não tem ele conseguem pegar, né? Tomara que sim. Mas, esse é o vídeo pra vocês, viu, rapaziada? Tamo junto. Valeu, Matheusão, por ter mandado esse play pra nós, tá? Tamo junto. É nóis. Valeu.